Olá, Fabrício Vanessa aqui. O assunto do vídeo de hoje é um assunto que algumas pessoas podem ficar chateadas ao ouvir. É o que eu vou falar aqui. Mas assim, as mudanças que aconteceram na minha vida, as maiores mudanças, elas aconteceram quando eu ouvi e comecei a fazer coisas que eu não gostaria. Ou seja, eu ouvi pessoas falando coisas que eu não gostaria de ouvir e comecei a fazer coisas que eu não gostaria de fazer. E uma dessas coisas é exatamente isso que eu vou compartilhar com você nesse vídeo. E aqui eu vou falar pra você por que você deve parar de andar com pessoas pobres. Por que você deve parar de andar com pessoas pobres. E falar isso, vamos ser sinceros, é algo que pode ser emocionalmente meio desagradável, tanto pra eu falar isso como pra você ouvir. Mas eu peço que você deixe a emoção um pouco de lado aí e ouça, veja aqui, ouça racionalmente o que eu vou conversar aqui com você. Nós somos, e você sabe muito bem disso, influenciados pelas pessoas que vivem ao nosso redor. Inclusive tem uma frase aí das mais conhecidas no mundo do desenvolvimento pessoal, que é uma frase do Jim Rohn, que foi mentor do Anthony Robbins, que é você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Os resultados que você tem em boa parte das coisas na sua vida é uma média das pessoas que você mais convive. Então, nós somos influenciáveis. Se você andar com uma pessoa que usa droga, por exemplo, é possível que você use também. Se você usar com uma pessoa que bebe muito, é possível que você bebe também. Se você andar com uma pessoa que se alimenta de forma muito ruim, é possível que você faça isso também. Então, nós somos influenciados e influenciamos outras pessoas também. Então, pegando essa lógica que eu falei aqui, se você andar com pessoas pobres, muito provavelmente você será pobre também. Mas é importante eu dizer pra você aqui qual que é a minha concepção, o meu conceito de alguém pobre. Pra mim, alguém pobre não é necessariamente alguém que não tem dinheiro ou alguém que tem uma situação financeira ruim. Só isso não é ser pobre. Pra mim, existe uma diferença entre ser algo e estar em uma determinada situação. São coisas diferentes. Um exemplo que eu dou com relação a isso é o Donald Trump, o presidente hoje é presidente dos Estados Unidos. Não sei se você conhece a história dele, mas ele já foi antes um cara bilionário, depois quebrou violentamente, ficou sem nada praticamente, mas recuperou tudo novamente. Por quê? Embora ele, durante um período, não fosse bilionário, mas não tivesse a condição financeira de um bilionário, ele era bilionário. E aqui no Brasil, a gente tem um exemplo também do Ike Batista, que também era um bilionário, perdeu os bilhões que ele tinha. Mas, inclusive, eu estava vendo uma entrevista dele algumas semanas atrás, ele falando que pretende e vai realmente construir tudo de novo. E eu, sinceramente, não duvido, porque ele é um bilionário. A mentalidade dele é de um bilionário. E na questão aqui de ser pobre, é exatamente a mesma coisa. Então, na minha concepção, quando eu falo uma pessoa pobre, é uma pessoa que sim, tem problemas financeiros, mas uma pessoa que não faz nada para sair dessa situação. E muitas vezes, pelo contrário, que critica as pessoas que têm muito dinheiro, que acham que a pessoa que é rico, milionária, é a razão do problema no mundo. A pessoa que, apesar de não fazer nada para melhorar, reclama de que tudo é difícil, de que o Brasil é muito ruim e tal, tal. Isso, para mim, é uma pessoa ser pobre. Ela tem dificuldades, mas ela não faz nada para mudar. E, às vezes, pior. Quem quer fazer algo para mudar, essa pessoa quer puxar para baixo. Isso, para mim, é uma pessoa pobre. E existe uma razão principal de eu estar falando isso aqui com você, sobre essa questão de andar com pessoas pobres, que é o seguinte, como eu falei, a gente é influenciado e tal. Que influência que realmente atrapalha muito? Enfim, que se você realmente tiver esse tipo de influência, e se você, hoje, se considerar uma pessoa pobre, é possível que você seja para o resto da vida. É o seguinte, uma das coisas que a gente conversa aqui, eu não sei se você já acompanha aqui o canal constantemente, ou se esse é o seu primeiro vídeo, se for o primeiro, eu sugiro que você assista os outros. Mas, uma das coisas que a gente conversa aqui é o seguinte, tudo, tudo que você tiver no seu autoconceito, ou seja, o que você pensar sobre você mesmo, você será tudo. Tudo começa no interior. Ou seja, a pessoa que tem uma situação de pobreza, primeiro, ela é pobre internamente. Ela é pobre na mentalidade. Então, para você deixar de ser pobre, se você se identifica com isso hoje em dia, é preciso você mudar o conceito que você tem sobre você. É preciso você se tornar internamente uma pessoa próspera, antes de ver a prosperidade na sua vida. E isso é uma das coisas que a gente conversa aqui. Só que, beira o impossível, beira o impossível, você se sentir uma pessoa próspera, se as suas amizades, especialmente, as pessoas que você mais tem contato no que diz respeito a amizades, são pessoas pobres. Nesse sentido que eu falei aqui, a pessoa pobre que não quer melhorar, que só quer criticar e que quer puxar os outros para baixo. É diferente da pessoa que está em uma situação ruim, mas você vê que a pessoa se empenha, que ela quer mais a vida e tal, isso é outra coisa. O que eu estou dizendo aqui é na primeira condição. Então, esse tipo de pessoa vai... é beira o impossível. Eu poderia falar que é impossível, mas como o impossível não existe, beira o impossível você conseguir se tornar uma pessoa próspera, se as pessoas que você mais tem contato, especialmente no que diz respeito a que as amizades, são esse tipo de pessoa. Ok, Fabrício, mas aí o que eu faço então? Muitas pessoas se perguntam isso, elas identificam, elas sabem que isso que eu estou falando aqui é verdade, mas como que eu lido com isso? O que eu faço realmente para mudar? E eu normalmente digo assim, olha, torne-se uma pessoa insuportável. torne-se uma pessoa insuportável. O que eu quero dizer? Para uma pessoa que é nessa condição de pobreza que eu mencionei aqui, é insuportável ela ter próximo a ela pessoas que falam sobre prosperidade, sobre pessoas que veem o que há de bom no mundo, pessoas que não reclamam, pessoas que querem mais da vida. Esse tipo de pessoa é insuportável, não é compatível. Então você precisa, por mais que quando você está rodeado dessas pessoas é um desafio maior, você precisa pelo menos iniciar, você precisa fazer com que as pessoas percebam que você quer melhorar, que você quer evoluir. E quando você faz isso, duas coisas podem acontecer. Uma é a pessoa perceber, poxa, olha lá, fulano está mudando e realmente a vida dela, ela parece estar mais feliz e tal, acho que eu vou mudar também. Isso pode acontecer. Ou então a pessoa vai se afastar. Uma das duas coisas vai acontecer. é incompatível, não dá para, enfim, não está na mesma frequência. Se você é uma pessoa que busca mais, a pessoa que não busca isso, é difícil, é difícil realmente de continuar esse convívio. Tá certo? Então, esse é o meu conselho para você. Se você tem essa situação e você quer realmente mudar as suas amizades, procure mudar internamente, por mais que, como eu estou dizendo aqui, pode ser um pouco mais desafiador, quando o seu externo assim não ajuda, mas só de você mostrar, começar a mostrar que você já quer essa mudança, como eu disse, ou as pessoas vão querer ir junto com você ou então vão se afastar e aí vai ficar mais fácil. E para essa mudança, se você quer um auxílio com relação a isso, se você não baixou ainda, eu sugiro fortemente que você baixe o meu guia gratuito Reprograme Sua Mente, está aqui no primeiro link da descrição, que ele tem exatamente esse objetivo, de ajudar você a mudar a sua mentalidade e aí mudando a sua mentalidade, o seu redor muda, as suas ações mudam, os resultados que você tem na sua vida mudam. Certo? Fez sentido aqui o que a gente conversou? Deixe um comentário aqui, pode, fica à vontade, se fez sentido, ok, se não, pode deixar o seu comentário sincero aqui, tá? Respeitosamente, óbvio, né? E se você gostou, dá aqui um like também e se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. É isso, um abraço e até a próxima.